A gente escapulir alguma coisinha? Que eu fiquei com o pé atrás e o cara falou pra Carla Escapulir não, mas eu acho que ela não... Que ela tem muito uma opinião formada dela E ela não vai muito em tudo que a gente fala Não, sim, mas a minha preocupação não é nela ir É dela soltar Não, soltar eu acho que não Mas ela também não vai junto com a gente Ela pode não soltar nada, mas ir junto com a gente também não acho que ela vai Aí o brabo é isso, porque depois quando ela precisar Talvez ninguém vai querer botar na reta, né? Não, mas ela não foi nem pra me salvar, a gente nem precisou pedir a ela, né? A gente nem pediu porque a gente sabia que ela não ia A gente achou que ia dar empate entre eu e Projota E que talvez ela voltasse pra polícia ser uma salvação Só que como ela era líder, ela não, então deixa Mas a gente sabia que só pra garantir, se ela voltar a ser uma garantia Mas a gente nem pediu Só que ela ia falar que não, eu volto nele A gente não sabe Em quem? Como é que foi o negócio? Então tem que ser tipo muito pensadinho Mas não, acho que é desmontando pra fazer coisa de novo Boa noite